E aí galera, beleza? Aqui é o Valor do Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É um vídeo bem rápido pra falar pra vocês que eu realmente não consegui. Queria pedir desculpas pra vocês, mas no dia 31, 1 e 2, né, que no caso foi sexta, sábado e hoje, domingo, eu não consegui fazer os 6 vídeos por dia, que eu me comprometi com vocês. Eu acho que no total, nesses 31 dias de férias aí, eu se não me engano, eu falhei... 5 dias, desses 5, esses 3 agora, certo? Que são, mano, culpa minha. E outros 2, que na verdade foram erros do YouTube, o YouTube não processar vídeo, o YouTube não receber e tal. Então, eu só queria pedir desculpas realmente, porque dessa vez a falha foi realmente minha. Mas eu queria agradecer pelo feedback, mais uma vez, do canal em julho. Porque é o que aconteceu com o canal em julho, né? A gente entrou, obviamente, no top maiores canais do Brasil de games, né? Nesse exato momento. Na verdade, eu tô gravando isso na sexta, eu não sei como vai ser até domingo. Mas nesse exato momento aí, somos o 41º maior canal do Brasil de games, né? De acordo com o East Tracker. A gente tá apenas 500 mil visualizações atrás do que o canal do Jovem Nerd, velho. Tipo, tá o Jovem Nerd e tô eu, assim. E a diferença entre eu e o Jovem Nerd são de 500 mil visualizações. E o Jovem Nerd esse mês ganhou, tipo, 30 mil inscritos. Eu ganhei 60 mil inscritos. Então, assim, eu estou assustado! Eu estou em pânico! Mas eu estou muito feliz. É muito legal. Não que seja uma disputa, obviamente. Não estou me comparando com o canal do Jovem Nerd. Mas eu acho muito legal o fato de que, cara, ídolos, ídolos meus, deuses, assim. O Jovem Nerd, pra mim, são, tipo, deuses. E o Jovem Nerd, quando eu chego perto deles, eu chego a tremer, porque eu acho os caras muito foda. E aí é legal saber que, tipo, a gente tá fazendo quase tanta visualização quanto eles, assim. É uma comparação, repito, não é uma disputa. Mas é muito legal. E eu tenho muito que agradecer vocês quando algo de bom, assim, acontece, né? Pra quem não viu, agora, nos últimos dias foram quatro vídeos. Teve às 11, às 15, às 19 e às 22. Sendo que foram dois de GTA, um vlog... Aliás, no total, foram um, dois, três, quatro, cinco. Foram cinco vídeos de GTA, um de Agário, dois de Rocket League e um vlog. Na verdade, agora mais esse vlog, então são dois vlogs. E hoje, domingo, agora, na verdade, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu acredito que eu tô pousando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E aí eu vou levar minha namorada na casa dela. E aí eu venho pra casa trabalhar mais. Eu vou ver se eu consigo ainda fazer mais algum vídeo. Mas é possível que esse aqui seja o último vídeo de hoje, tá? Não tenha vídeo hoje nem às 19, nem às 22, que foi o padrão que eu mantive agora nessa viagem. E eu só queria, de verdade, agradecer vocês mais uma vez. O canal quebrou marcas e mais marcas. E quer saber? Eu vou aproveitar e já informar para os senhores que, voltando às aulas agora, enquanto eu não fechar um horário fixo de live, porque eu tô buscando um horário fixo de live, mas enquanto não tiver um horário fixo de live, os seis vídeos por dia vão continuar no mesmo horário, tá? Pelo menos por enquanto, eu não sei quanto tempo eu vou aguentar isso, porque realmente é bem puxada a rotina, mas eu tô gostando muito. Gostando muito de poder colocar tantos jogos legais, tantos jogos... Cara, eu lancei esse mês dois jogos indie brasileiros. Isso foi uma sensação incrível, cara. Eu acho que... Eu tenho essa obrigação com a comunidade de games brasileira. Eu acho isso muito foda. É bom falar que nenhuma das empresas me pagou. As duas empresas só me forneceram o jogo e eu acreditei na ideia e vocês acreditaram na ideia. Sabe o que é vídeos simples de empresas brasileiras bombarem? Bombarem aqui no canal. E foi uma coisa muito legal que a gente conquistou nesse mês de julho. Eu acho que muitas pessoas agora estão me assistindo muito mais, confiando na minha palavra do que eu posso trazer. Muito mais do que... Confiando muito mais na minha palavra do que necessariamente no jogo, sabe? Então tem muita mais gente assistindo todos os jogos que eu trago, no lugar de assistir só o GTA, só o GTA, sabe? As pessoas estão assistindo outras coisas e isso é muito legal. Eu tô muito empolgado com o canal, vocês não fazem ideia. E eu tô chegando hoje de viagem. E caso eu esteja muito cansado pra gravar vídeo hoje, amanhã seis vídeos, como é sempre. 11, 13, 15, 19, 17 e 21. Eu acho que eu perdi a conta, mas vocês estão ligados? Então é isso aí, pessoal. Chega de falar, chega de enrolar. Vamos curtir o domingo de vocês. Daqui a pouco eu tô de volta, tá, gente? Tô com saudade de vocês. Certeza que eu tô com saudade de vocês. Porque eu devo tá, porque eu fui curtir o show no Rio. Mas vocês são tão legais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço do Patof e até a próxima. E valeu.